Hoje é que dia quinta? Isso deus, essa semana foi bem pesadona, hein? Hã? Alô, produção! Amanhã é sexta! Dá uma aliviada aí, produção! Alô, Júnior! O Júnior acorda quatro horas da manhã. É, fica procurando essas tragédias aí. Hã? Olha lá, deu bingo lá, quatro horas da manhã ele manda no grupo. Deu bingo, não sei o quê, hã? Olha, diretor, oi, o senhor dorme, o senhor toma maracujina. O senhor acorda amanhã? Amanhã o senhor pode chegar às nove horas, que eu vou chegar mais cedo pra comandar os meninos pra você aí. Chega às nove horas, tranquilo, o almoço por minha conta. Amanhã é sexta, um jornal bem leve. Ninguém aguenta isso não, hein? 9911-1443, por isso que eu peço a participação. Me ajuda a tocar o BG pra frente, olha lá. Boa tarde, Nico! Aqui é o Flávio Mota, mais conhecido como repórter cinematográfico. É um dos homens mais bonitos que eu já conheci pessoalmente. O Flavinha, ele... Olha lá. Hoje é aniversário do meu pai, Dalmir Mota. Alô, seu Dalmir! Manda um feliz aniversário pra ele. Que Deus abençoe sempre. Alô, seu Dalmir! O senhor deve estar todo cheião aí, né? Que eu falei que o filho do senhor é um dos homens mais bonitos que eu já conheci. É mesmo! Quem concorda aí, diga amém lá dentro. Ninguém falou amém. Só eu mesmo que acho, Flavinha. Parabéns pro seu pai, seu Dalmir. Beijo no coração dele. E viva o Flávio Mota! Boa tarde, Nico! Gostamos muito do seu programa. O Davi não vê a hora de chegar da escola pra ver o programa. Ele disse assim... Olha o que o Davi disse. Importante você aprender isso, viu? Senhor, moço da câmera. E o senhor também, Gabigol. Gabigol hoje não quis gravar a chamada do Instagram. O que faz que eu tô com a minha equipe? Olha o que ele disse. Aprende isso aí, equipe. Alô, Jarão! Abre seu ponto aqui, Jarão. Quero ouvir você falar essa frase. Fala o que ele falou, Lamonier. Ele disse assim, dois pontos. Nico, eu te amo! Não. Nico, vírgula. Eu te amo, exclamação. É assim, Lamonier. Vai! Nico, vírgula. Eu te amo, exclamação. Isso que ele falou. Abraço pra você e toda a equipe. Que setembro vem com muito amor e muitas bênçãos pra todos nós. Amém! E o Gabigol mandou bem lá. Já colocou o Beto Guedes. Quando entrar setembro... É, e a boa nova é andar no campo. Quero ver brotar o perdão, Lamonier. É, pelo amor de Deus. Um beijo pra ele. Esse menino tem bom gosto, o Davi, ó. Nico, eu te amo. Ó, Davi. Eu também te amo, Davi. Resolvido o problema, tamo junto. Davi me ama lá. O povo me ama, você sabe, né? Vale do Jequitão, é Mucuri, Vale do Aço e o Doço. Onde você anda? Hã? As quatro regiões. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Seu programa é o quê? Nota mil, não perca um dia. Moro em Belo Horizonte. Aí, mora lá em BH, ó. Nico, manda um beijo pra minha mãe, Josina. E um beijo pro meu sobrinho, Juninho. Aí. Ó o Juninho e o sobrinho dele. Na hora que nós estávamos falando das coisas que foram aprendidas. Lá em Joivilha, ó. Operação da Polícia Civil de Teoflotone. Aí trabalha, filho. Próxima! É, audiência. Boa tarde, Nico. É só alegria. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. É, tá lá. Enemias isso aí. Enemias 8. Você não lê a Bíblia, Lamoniê? Em dias tão difíceis. Ó lá. Ó lá. Eu falando no jornal. Não sei o que, não sei o que. Ó lá. Bonitamente. Ó, Jarão. Ficou bonito, divididinho, hein? Alô, diretor. Sou o Nelinho de Patinga. Nelinho que jogou no Cruzeiro e no Atlético? Nenão, até o outro. Ele tá sempre falando comigo aqui. Bairro Cananzinho. Estamos assistindo o Balão Geral. Nota! Grande abraço a você e toda a equipe. Valeu, Nelinho. Tamo junto, garoto. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Parece a Marcela que trabalha com a agenda produção, não parece? Não parece, olha lá. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha irmã Laura, que está fazendo 10 anos hoje. Que Deus abençoe muito ela. Somos do bairro Santo Antônio. É a Kimberly. Kimberly do Santo Antônio. Um beijo pra ela. Tá fazendo 10 anos. Olha lá. Tá fazendo 10 anos. Parabéns pra ela. Tá toda aí. Ela tava, né, dançando aqui esse negócio de festa de unino, não é? Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Janaine. Estou aqui em Novo Cruzeiro. Manda um alô pra minha mãe aí. Maria Helena, que é do bairro Cristo Rei. Um beijo pra sua mamãe, Maria Helena do Cristo Rei. Ô, Janaine. Vou te dar uma missão. Em Novo Cruzeiro, o Franz. Mexe com a loja lá de roupa. Acho o Franz pra mim. Formou em direita. Aqui nunca mais encontrei o Franz. Oi, Nico. Boa tarde, sou a Marli. Prima do Queen. O Queen, aquela banda? Do Fred Mercury? Hã? Não é não, rapaz. É do Quen, lá do Carapina. Ah, tá achando o quê, rapaz? Quen Quen, lá da Caratinga. Jogou muita bola o Quen Quen. Sou sua fã. Você nota mil. Faz uma das suas danças aí pra nós. Uma das. Que são muitas. Hoje eu vou fazer uma que eu não fiz ainda essa semana. Vou fazer aquela. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Hã? Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Essa eu não fiz ainda, né, Lamone? Aí, Marli. Viva a resenha. Um beijo pro meu Carapina, querido. Tá achando o quê? É de lá que eu vim. É de lá que eu sou. Aqui é Morro Carapina. É de lá que eu vim.